Gravando aí pro canal Lê e Aprendendo, tá gente, tá? Então eu tenho certeza que vocês vão amar essa matéria e eu já peço pra você colocar aí um like. E eu estou aqui com o Henrique e ele vai falar desse belíssimo trabalho que é ensinar as crianças a preparar a moeba. É mais ou menos, não é tanta moeba. É onde a gente chama de slime. Mas é a mesma coisa, quer dizer, é a mesma coisa. A geleca, a slime e a moeba são a mesma coisa. Só a avaliação de novo pelo... de acordo com o ano, né? E o decorrer do tempo. É essa avaliação. Henrique, como é feita essa seleção aqui? Eu não vou poder mostrar as crianças, né? Ok. Mas eu estou vendo aqui a mesinha arrumada, o aventalzinho aqui, com a cor laranja e amarela aqui. A gente está em cima de uma mesa. Eu vou poder mostrar só depois pra vocês, tá? Mas está tudo arrumadinho assim, uma mesa. A mesa é uma mesa comprida, é uma mesa só. E cheia de cadeirinhas bem pequenininhas pras crianças sentarem. Sentar, qualquer criança pode participar? Isso, qualquer criança, a partir de 4 anos de idade. A Oficina Mirim é uma escola de artes e artesanato e gastronomia somente pra crianças, onde a nossa metodologia é fazer com que as crianças façam receitas nesses três segmentos, desde a base até fazendo toda a produção, né? Então, assim, hoje se você pega uma oficina de pizza, você vai no restaurante, a criança recebe uma pizza pronta, somente pra ela rechear ou confeitar. A Oficina Mirim, ela não faz isso. Se você vai fazer pizza, ela vai aprender a história da pizza, porque que surgiu, vai fazer a massa da pizza, vai aprender a cheia, mas ela sempre faz o processo desde a base. E aqui a da slime não é diferente. As crianças recebem ingredientes individuais, individuais, já na medida certas pra elas, e elas produzem as suas amoebas ou slimes, elas também ficam sabendo o porquê, qual a diferença de slime e amoeba, se tem diferença, né? E elas produzem sozinhas, sem intervenção de adultos. A gente não tem monitores pra ajudá-los, e por isso que é a partir de 4 anos de idade, porque crianças a partir dessa idade já tem uma desenvoltura melhor de coordenação doutora. E a reação delas, a felicidade delas, em que está produzindo... É incrível, é incrível. A felicidade é incrível. Incrível e a resposta que a gente tem como a gratidão, como o sorriso, a alegria de ver que produziram alguma coisa, que elas foram capazes de produzir alguma coisa, essa não tem, é uma gratidão que é especial, é um sentimento abstrato, é inexplicável. Bacana, nós estamos aqui no Tabatinga Shopping, vocês vão ficar aqui quanto tempo? A gente está desde aqui no projeto da oficina de slime, a gente faz junto com a cultura inglesa, e esse projeto já rodou no Shopping PR21, no mês de janeiro, agora a gente está aqui no Tabatinga Shopping, fazendo as velhas do Tabatinga Shopping nesse mês de fevereiro. Hoje é o último final de semana, todas as inscrições das 12 oficinas que a gente fez para 24 crianças, todas foram esgotadas em duas horas, foram 300 inscrições em duas horas esgotadas, elas são gratuitas, e hoje e amanhã a gente está com a sessão extra, às 18 horas, que é essa sessão que vai começar agora, e também já está com todas as inscrições esgotadas. Acessa o nosso canal, para ficar sabendo, Instagram, Facebook, para ficar sabendo onde a gente está. E vocês também, com certeza, irão estar também no nosso canal, já aprendendo, tá? Tá bom. Então um abraço para vocês, venham para cá, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo, amanhã, 6 horas da tarde, ainda tem vaga, pode vir. Obrigado pessoal, boa noite. Tchau pessoal.